O primeiro contato que eu tive com Onimusha Warlords foi com um jogo desse aqui, com essa mesma capinha Era uma versão piratinha japonesa Essa aqui você pode ver que tem os manuais, um aviso do vendedor, cartão resposta Um flyerzinho do The View My Cry, do Resident Evil Code Veronica E também um flyerzinho do game, que ó, ele completinho E eu me lembro até hoje como que o vendedor fez pra me convencer a levar o game Ele disse algo do tipo Fio, leva esse aqui, ó Você que gosta de Resident Evil, então esse aqui é um Resident Evil de Samurai Vou levar Quando eu ouvi aquilo, logo me interessei Ainda mais que eu vi o logo da Capcom Capcom que é a soft house responsável pelos Resident Evil Foi por isso que eu levei Mas dizer que Onimusha Warlords é um Resident Evil de Samurai Pô, é muito pouco pra dizer isso do game Até porque ele nem é um survival horror E sim, um jogo de ação e aventura em terceira pessoa de samurai Só que o mais fascinante em Onimusha Warlords Não é nada disso, é que o game consegue de forma incrível misturar pessoas e fatos reais Numa história fictícia, tornando um game único E olha que não sou só eu que acha isso Tanto é que foi o primeiro jogo de PS2 a chegar a marca de 1 milhão de cópias vendidas Isso em 2001 E no ano seguinte saiu pro Xbox clássico Numa edição chamada Game Onimusha Que trazia grandes melhorias gráficas E recentemente teve um remaster Pra Xbox One e PS4 em 2019 E esse é o tema do vídeo de hoje Nós veremos juntos a história completa de Onimusha Warlords Então, bora! Antes da história propriamente dita de Onimusha Warlords começar A gente precisa entender um pouco mais da sequência de abertura do game As cenas mostram a batalha de Okahazama em 1560 Contra Yoshimoto Imagawa e Oda Nobunaga O confronto entre os dois se estendia a tempos Nobunaga buscava unificar o Japão debaixo de seu próprio comando Enquanto Imagawa queria defender seu exército e honra Samanosuke Akechi O protagonista de Onimusha Warlords Está de longe observando a batalha entre os dois grandes exércitos Quando é atacado pelos homens de Yoshimoto Samanosuke estava próximo da batalha Porque o clã Akechi começou a ganhar relevância na história Logo após a liderança de Nobunaga Por isso, é possível que Samanosuke estivesse lá Para, entre aspas, torcer pelo seu líder Quando a batalha está quase vencida por Nobunaga E ele comemora o fato Algo inesperado acontece Uma flecha atravessa a garganta do samurai Deixando-o morto no chão Pouco tempo após a batalha A princesa Yuki do clã Saito Pera aí, a gente precisa explicar quem é o clã Saito O clã Saito era um dos principais opositores do clã Nobunaga Devido a confrontos anteriores entre as duas, entre aspas, facções Bom, agora a gente pode continuar A princesa Yuki do clã Saito Mandou uma carta para Nobunaga Suplicando para que ele fosse resgatá-la no castelo e na Bayama Muitos sites de fãs Dizem que a carta chegou ao personagem após um ano Mas na cinemática Diz que foi no vigésimo dia do oitavo mês do ano 3 da era Eiroku Mas pesquisando a data real Foi no dia 12 de junho de 1560 Que corresponde ao décimo nono dia do quinto mês do terceiro ano da era Eiroku Essa é a data referente à batalha de Okihazama Se fizer as contas básicas A data da carta seria ainda no mesmo ano de batalha Porém, o ataque de Nobunaga ao castelo em na Bayama Foi em 1564 É evidente que o jogo não precisa seguir a ordem cronológica dos fatos Mas tá aí as informações corretas e históricas pra vocês Aqui a gente não dá ponto sem nó, né? Ela explicou que eventos misteriosos estavam acontecendo E também pessoas estavam desaparecendo A princesa ouviu relatos de monstros Que sequestravam as suas servas e se alimentavam delas Samanosuke chegou ao castelo Acompanhada de sua parceira Kaede Mas já era tarde demais A princesa Yuki havia sido sequestrada E agora cabia aos personagens a missão de recuperá-la onde quer que ela estivesse No entanto, o pior ainda estava por vir Todo o exército de Nobunaga estava marchando novamente A pergunta que fica é Quem era o líder das tropas? Exatamente ele Oda Nobunaga Retornou dos mortos No entanto, com uma postura muito mais assustadora Mais uma pausa aqui pra história real, beleza? No período histórico sem Goku Uma batalha realmente aconteceu entre ambos os samurais No entanto, a vida real mostra que o verdadeiro vitorioso foi Oda Nobunaga Após aproveitar-se de um momento de descuido do exército de Yoshimoto A busca por Yuki não demora pra se completar Kaede e Samanosuke se dividem pra tornar a busca mais rápida O protagonista se depara com os monstros responsáveis pelo sequestro da princesa E a vê desacordada O samurai consegue espantar os monstros e resgatar Yuki Supostamente a princesa está bem E ela revela ter sentido falta de Samanosuke Desde quando ele foi embora do castelo Quando tudo parecia estar resolvido Um grande demônio surge E consegue derrotar o samurai com apenas um golpe A princesa está novamente em apuros E o protagonista com um fio de vida Numa espécie de sonho Samanosuke entra em contato com os Onis Conhecidos também como o clã de Ogres Que são entidades divinas da cultura japonesa Pra derrotar os demônios O samurai herda das entidades Uma manopla no braço direito Capaz de absorver as almas demoníacas E ser suficientemente poderoso Pra salvar a princesa Yuki O verdadeiro poder desse acessório Será revelado só mais pra frente Então não se esqueça dele, ok? Samanosuke retorna à busca pela princesa Yuki Até a fortaleza que fica próxima ao castelo Inabayama Durante o caminho O samurai reencontra o mesmo demônio Que roubou a princesa E o monstro recusa a contar a ele Onde a escondeu Ele apenas decide comer literalmente O protagonista por estar com muita fome Após um tempo de batalha Samanosuke vence o demônio Mas não foi capaz de descobrir Onde a criatura escondeu a princesa Na sala seguinte do grande demônio Samanosuke encontrou uma criatura Mais consciente e mais perigosa Chamada Guildenstain O samurai vê que o demônio Bebe o sangue dos humanos Lembra que eu falei que a princesa Yuki Ouviu sobre monstros que sequestravam as pessoas para comê-las? Pois então, os rumores eram verdadeiros? A criatura revelou ter sido responsável pela ressurreição de Oda Nobunaga E explicou que o samurai vendeu a sua alma para servir o inferno Em troca do retorno à vida Na missão de encontrar aquele demônio Samanosuke continua a explorar toda a fortaleza Inabayama No caminho, o samurai encontrou Tokichiro Konoshita Um servo do clã Nobunaga Tentando segurar um menino Mas que ele consegue escapar rapidamente Mais uma pausa para os eventos históricos reais Tokichiro Konoshita foi o nome inicial de Toyotomi Hideoshi Quando ele entrou para servir o clã Nobunaga Após anos dentro do clã Ele construiu uma grande reputação E ascendeu ao poder com seu novo nome Ele é considerado como o segundo grande unificador Entre aspas, do Japão Sucedendo o próprio mentor, Oda Nobunaga Voltando ao jogo Tokichiro pergunta se Samanosuke Está interessado em servir aos desejos do clã Nobunaga E, bem, o protagonista revelou ser totalmente independente E dono de suas próprias vontades O próprio Oda Nobunaga gostaria de ter o samurai no clã Garantiu Tokichiro Porém, os caminhos dos personagens são divergentes Pelo menos por enquanto, né? Samanosuke encontrou o menino que Tokichiro tentava prender Ele estava sendo perseguido pela própria Kaede O próprio menino diz se chamar Yumemaru Mas não responde as perguntas do samurai Em vez disso, o rapaz foge novamente E Kaede fica incumbida novamente de encontrá-lo Após a contínua exploração da fortaleza Samanosuke reencontra Kaede A ninja diz ter descoberto a identidade de Yumemaru Ele é filho de um fazendeiro que foi morto na guerra há quatro anos Desde então, a princesa Yuki havia adotado e criado como irmão mais novo O menino está na fortaleza para tentar salvar a princesa Mas ainda é um mistério o porquê de Tokichiro querer agarrar o rapaz Kaede e Samanosuke passam por várias armadilhas Mas conseguem superar todos os obstáculos A ninja vai atrás de mais pistas Enquanto o samurai continua a busca pela princesa Yuki Até que ele revê Yumemaru sendo levado pelos mesmos monstros Que raptaram a princesa inicialmente Antes do nosso herói conseguir resgatar o jovem Tokichiro reapareceu e repetiu o convite a Samanosuke Para retornar ao clã Nobunaga O servo do clã explicou que o menino e a princesa Yuki Servirão ao propósito da recuperação completa de Nobunaga O sangue da menina será suficiente para recobrar as forças do lord E o clã Nobunaga será capaz de finalizar o clã Saito de uma vez por todas Embora Tokichiro tenha desanimado Samanosuke O samurai conseguiu encontrar Yumemaru O menino suplicou ao samurai para que salvasse a princesa E ele prometeu que assim faria Samanosuke revelou que viajou o mundo há quatro anos A pedido de seu tio, Mitsuhidi Akete E descobriu culturas e mundos além do que as pequenas porções de terra Por isso, toda guerra por espaços devia ser considerada desprezível Além disso, o próprio samurai recomenda a Yumemaru a fazer o mesmo Percorrer o mundo e descobrir muito além do que está acostumado a viver Essa orientação parece distante, pelo menos por agora Mais um momento para a história real Mitsuhidi Akete foi um dos mais importantes generais da era Sengoku Ele foi servo de Oda Nobunaga por anos e anos Responsável pelas vitórias e campanhas Por isso que Samanosuke estava na torcida por Oda Nobunaga Na batalha de Okehazama no início do jogo Em 1582, Mitsuhidi forçou Nobunaga a cometer o seppuku Ou harakiri, ou se matar Para não ser capturado pelos inimigos Esse tipo de suicídio só era concedido a pessoas muito importantes Assim, morreria com honra e sua alma seria salva O discurso de Samanosuke foi interrompido quando Nui, uma serva da princesa Hatsu Apareceu misteriosamente e anunciou que a princesa Yuki estava no subterrâneo E é pra lá que o samurai decide ir No caminho para a zona subterrânea, Samanosuke encontra mais uma vez Tokichiro O servo do clã Nobunaga repete mais uma vez o convite Para que Samanosuke faça parte da ressurreição total de Oda Nobunaga E explica que a cerimônia obscura começou Enquanto Samanosuke ficou preso por Tokichiro Uma cópia demoníaca do herói foi atrás de Kaede, Yumemaru e Nui Nessa hora o demônio se faz passar pelo protagonista Neutraliza Kaede E a serva Nui revela ser uma impostora Aliás, eu nunca confiei nessa Nui mesmo Agarrando Yumemaru Na parte subterrânea da fortaleza Tokichiro lança Samanosuke num abismo ainda mais profundo Sem saber se o personagem morreu ou se está em estado grave Kaede retorna à consciência do golpe sofrido pela cópia de Samanosuke Ela decide ir até a ala subterrânea em busca de respostas Lá ela encontrou a princesa Yuki presa A jovem diz ter reconhecido a ninja pelas cartas que Samanosuke escreveu A princesa Yuki revela que gostaria de viajar pelo mundo com o samurai E por isso inveja Kaede por essa realidade Enquanto a ninja tentava abrir a cela, o demônio Gindenstein surgiu das sombras e levou a princesa para um local desconhecido Kaede venceu os inimigos enviados por Gindenstein e decidiu ir atrás do demônio para salvar a Yuki Enquanto isso, Samanosuke retornou à consciência em uma zona totalmente desconhecida Samanosuke precisou vencer sua cópia maligna para conseguir voltar à fortaleza E reencontrou Nui carregando o Yumemaru Nessa cena assustadora, o samurai viu a moça se tornando uma espécie de demônio inseto Ela foi capaz de destruir parte da fortaleza e invocou o portão para o mundo dos demônios Neste local que está determinado o fim da vida da princesa Yuki, Yumemaru Espera, 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 espera A gente sabe o porquê dos demônios matarem Yuki Ela é a princesa do clã Saito, ok? Beleza, tranquilo Um golpe fatal aos opositores de Nobunaga Mas por que Yumemaru está envolvido se ele é apenas um filho de fazendeiro adotado pela princesa Yuki? A resposta está nas próximas cenas Fica aí, fica aí, não sai não, hein? Samanosuke e Kaede se deparam com um portão para o mundo dos demônios Bloqueado por uma magia Eles se separam para buscar respostas Os dois se reencontram em uma área isolada da fortaleza E se deparam novamente com Nui Totalmente transformada em um demônio chamado Recuba Ela revelou que a cerimônia obscura já começou E Yumemaru será utilizado apenas como uma ferramenta Ele será sacrificado na frente da princesa Yuki Para que ela se perca no desespero E assim, o sangue dela ficará apto para o ressurgimento completo do poder de Oda Nobunaga E é claro que o nosso herói se opõe aos planos malignos Recuba foi vencida e todo o território que ela dominava foi destruído por Samanosuke e Kaede A ninja sofreu ferimentos graves na batalha E por isso precisou se afastar de todo tipo de batalha futura que poderia ocorrer Agora, Samanosuke encerraria todo o pesadelo apenas sozinho Com todo o poder obtido com o grande arco após a morte de Recuba Samanosuke conseguiu abrir o portão para o mundo dos demônios A entrada trouxe de volta o infame conhecido Guildenstein O vilão não está mais conformado com as ações insolentes do samurai O demônio invocou o monstro Marcelos O samurai já havia enfrentado o inimigo anteriormente Mas a nova versão é ainda mais cruel e desafiadora Após uma batalha épica e cansativa, Samanosuke sai vitorioso O samurai encontrou a princesa Yuki e Yumemaru Presos em uma sala dominada por Fortinbras Um demônio gigante em formato de dragão A criatura se intitula como o rei dos demônios E é o responsável pela cerimônia em que Oda Nobunaga retornará completamente à vida Fortinbras é derrotado e Kaede reapareceu Recuperada para auxiliar no resgate da princesa Yuki e Yumemaru Enquanto os personagens estão fugindo Samanosuke é surpreendido pelo rei dos demônios E fica preso nas mãos do dragão Ele é pressionado a ponto de morrer esmagado Porém, o sacrifício derramou sangue na manopla de Samanosuke Aquele acessório que ele ganhou dos espíritos Oni no início do jogo Lembra que eu falei para vocês? E nesse ato, o verdadeiro poder é revelado O sacrifício possibilitou a transformação do samurai em um Oni Muxa Aêêêêê! Que traduzido seria como Guerreiro Oni Nessa transformação, Samanosuke conseguiu destruir Fortinbras E cancelou todo o ritual Porém, as cenas finais mostram que Nobunaga permaneceu vivo Isso, com certeza, trará consequência ao mundo dos vivos A narração final revelou os eventos que seguiram após as ações de Samanosuke O ritual foi, de fato, interrompido Porém, Oda Nobunaga conseguiu destruir o castelo Inabayama no ano seguinte Depois de Yoshitatsu Saito, líder do clã, ter sido sucedido pelo seu filho De, entre aspas, espírito fraco Tatsuoki Saito O clã inimigo de Nobunaga foi finalmente destruído Com a queda da família Saito, a princesa Yuki ficou com o barão da província de Sakai Chamado Shokyu Imai Menos de um mês, ela decidiu viajar pelo mundo juntamente com o Yumemaru Ambos decidiram realizar o sonho de Samanosuke Kaede procurou incessantemente pelo companheiro samurai após os eventos finais Porém, ela não o encontrou O tio de Samanosuke, Mitsuhi Diakete, empregou a ninja como agente do clã Ela morreu 14 anos após, em uma guerra na província de Amazaki Samanosuke jamais foi encontrado e seu destino ficou incerto Quer dizer, mais ou menos, né? Até Onimusha 3 Até porque o segundo título da franquia contou a história de Yagyu Jubei Outro samurai Que também existiu na vida real, diga-se de passagem, tá? E assim termina Onimusha Warlords Lembrando que tem uma playlist de jogos que eu fiz a história completa E eu vou deixar nos cards pra você dar uma olhada Mas eu quero saber de você Quais as suas lembranças com Onimusha Warlords? E também qual jogo que você quer que eu faça a história completa? Me fala aí nos comentários Ah, e não se esquece Me segue lá no Twitter e no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter é o melhor lugar pra gente poder conversar E no Instagram eu preciso chegar a 10 mil seguidores Pra conseguir vantagens E produzir conteúdo exclusivo pro IGTV A plataforma de vídeos do Instagram Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram e no Twitter O roteiro de hoje foi feito pela equipe do Renato Cavaleira O link dele tá na descrição Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais Ô fio, já que você ficou até aqui Se inscreve aí no canal Deixa o like aí fio Valeu, obrigado E deixa um nome aí pra mim também Eu não tenho nome Eu acho que não era essa voz que eu fiz não Mas agora vai ficar essa mesmo Tchau 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 Tchau